Hoje é o que? Tanjoubi! Aniversário da Natia não é hoje, já foi segunda-feira, Getsuyobi. Então, hoje não é mais, hoje é dia 23. Então, hoje é 23, não é mais só o Tanjoubi. Doiobi desu! Peraí! Então, vamos lá! Olá pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Júlio, essa é a Aninha e essa é a Yuna. Sim, mas eu sou o Júlio, mas eu sou o Júlio, mas eu sou o Júlio. Qual é o número? Qual é o número? Hoje é dia 23, né? Hoje é dia 23 aqui. E o aniversário da Aninha foi dia 18, foi numa segunda-feira. Como essa semana eu estava trabalhando à noite e não deu para comemorar no dia, vamos fazer uma comemoração hoje, que é sábado dia 23. E aonde que a gente vai agora? Aqui! Vamos lá buscar o bolo. O que você está fazendo? Eu não vou fechar aqui. Por que você quer fechar? Não está tão frio não. Vai, põe cinto, vamos lá buscar o bolo. Não faz, Paulo. A gente vai, tem umas contas aqui para pagar, ó. Contas para pagar. Vamos sacar um dinheiro e vamos lá buscar o bolo. O que? Agora a gente vai sacar o dinheiro aqui no caixão eletrônico, só que antes disso a gente vai ver se a gente conseguiu ganhar alguma coisa ali ó, pra caracudi. A gente jogou na loto 6, a gente jogou aqui e ganhou 1.000 Yen, eles pagam na hora, aqui um papelzinho e aqui é um jogo aqui ó, os números que deu aqui em baixo, só 1.000, só 1.000, mas já da pra pegar um pedaço do bolo já né. Vamos lá então, sacar o dinheiro pra comprar o bolo. Agora nós vamos fazer o que? Agora nós vamos ali no caixão eletrônico pegar o dinheiro né. O que a gente vê muito aqui no Japão é isso aqui ó, essas lavanderias aqui ó, pra quem quer saber como funciona aí ó, vai ali no canal Fugido Comum que tem um vídeo lá explicando como que funciona essas maquininhas aí. Beleza? A gente tá aqui esperando aqui o caixão eletrônico, tem gente lá dentro. Aí vamos ver se a gente consegue entrar lá. Vamos pegar aqui. Ainda não saiu né? Ainda não saiu né? Já tá saindo. Agora nós vamos sacar o dinheiro aqui né. Vamos sacar. Ainda não. Ainda não. Vamos pegar o dinheiro aqui ó. Ainda não tá aqui ó. Vamos pegar lá a gente tá assim. Cadê? E aí tá aqui ó. O carro tá aqui ó. O carro tá aqui ó. Foi ficar aqui ó. com o fio e aqui se devolve então pega lá e pega dinheiro ali ó, pega dinheiro aqui dentro pega aí tudo conta aí se tem 5 aí 1, 2, 3, 1 5 5 mais como que faz pra atravessar a rua? o que tem que fazer? então vai, vamos ver se sabe fazer o que 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 faz Yuna? tem que parar aonde? aonde que tem que parar? e ai o que que tem que fazer agora? o que que tem que fazer agora? o que é que tem que fazer agora? ae 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 cuidado com o carro aí de novo agora agora vamos atravessar aqui pra cá vamos atravessar aqui agora vamos atravessar a rua aqui a criança levanta a mão né é como se tivesse pedindo que chamam a atenção dos motoristas direita para a esquerda duas vezes o aumento a gente não montou ainda esse ano está atrasado tinha que montar o papai noel não vai vim cá não tem árvores aqui foi gostoso vamos lá ver o queijo 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 encerro o queijo joen Ainda um brilhante de brilhante! Olha! Esse aqui é bem pequeno, mas é só para comemorar o aniversário dela! Bolo comprado! Pão preto na mão Bolo do Christmas Propaganda de bolo do Natal Esses dias aí estava uma temperatura mais baixa E agora hoje está fazendo aí 22 graus Está quente hoje, está dando para sentir Já que está bem mais quente Isso aqui a Aninha e a Yuna Gostam de comer aqui, olha O que você ganhou aí? O que é isso aí? A cara de pau! Então vai! Se você não sabe o que é, não faz mal Não sabe mesmo O que é que tem aí? E LISA Achei a carinha Achei a carinha Mãe O que é isso ai? Tá errado, não era LOL Não era LOL A que coisa feia é essa? O que é isso ai? Não, não. Chegou a minha frente. O que foi? Pelo menos. Uma coisa feia. Uma coisa feia. Uma coisa feia. Ela pode ser feia por um lado. Se quiser. A camiseta. A camiseta. A camiseta. É uma camiseta que mais é diferente. O que é isso ai? O que é isso? Choucho vai mudar! Choucho vai mudar! O que virou? Isso é igual a 5. O que é isso? Isso é Choucho. Está mudando Choucho. Está trocado ele, hein? Tá bom, então. O que é isso? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Tá, que, 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 aninha, aninha. É hora, é hora, é hora, é hora. Even though it hurts, I won't show it to you. Cause it will ricochet, I won't let it bite. I will look at you and tell you that I'm alright. Like a ricochet, you will come back to you, yeah. Let me tell you, no, because my eyes are open, your words will keep bouncing away. And even if you're trying to hurt me, my skin's getting thicker each day. I don't know how you fall asleep at night. Knowing that your words are hurtful, it's just not right. No, because my eyes are open, your words will keep bouncing away. Like a ricochet, like a ricochet, like a ricochet, like a ricochet. And then you will come back to me and see you. A ricochet, a ricochet, a ricochet, a ricochet. Eona. E on them, E on them, E on them, E on them.. 1... 2... 1... E on them, E on them.